O que nos mantém saudáveis e felizes enquanto passamos pela vida? Se você fosse investir agora no seu eu do futuro, a que dedicaria o seu tempo e energia? Quando perguntam para os jovens quais são os objetivos mais importantes na vida, uma boa parte responde que é ser rico, porque tendo dinheiro todos os problemas se resolveriam. Nós pensamos que o que importa é priorizar o trabalho, dar o nosso melhor e conquistar mais coisas, roupas, carros, eletrônicos, móveis, imóveis, parece que essas são as coisas que nós devemos correr atrás para ter uma vida boa. Mas, será que é isso mesmo? E se nós pudéssemos assistir a vidas inteiras, enquanto elas se desenrolam ao longo do tempo? E se nós pudéssemos estudar as pessoas, desde a sua juventude, a sua adolescência, até a velhice, para ver o que realmente mantém as pessoas felizes e saudáveis? Pois bem, isso já foi feito. A Universidade Harvard tem um estudo que está acontecendo há mais de 80 anos, que acompanha a vida de centenas de pessoas ao longo da vida. Esse estudo começou em 1938 e ele é o estudo mais longo sobre a vida humana. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. Ano após ano, os pesquisadores procuram essas pessoas para perguntar sobre os seus trabalhos, vidas domésticas, saúde e percepções sobre a vida. Ao longo desses mais de 80 anos, as equipes de pesquisadores foram mudando, mas as pessoas que começaram a ser pesquisadas continuavam sendo acompanhadas. O estudo começou em 1938 com cerca de 700 pessoas e hoje já está acompanhando os filhos desses pesquisados. No começo do estudo, em 1938, eles eram adolescentes ou jovens adultos. Havia jovens de famílias ricas e outros de origem humilde. Algumas dessas pessoas que foram pesquisadas viveram mais de 90 anos. Eles se tornaram advogados, pedreiros, médicos, operários, as mais variadas profissões. Um deles se tornou presidente dos Estados Unidos, mas o estudo de Harvard não divulgou quem foi esse presidente. Mas nem todos se deram bem. Alguns desenvolveram alcoolismo, esquizofrenia, depressão. Ou seja, alguns atingiram o topo do mundo e outros chegaram ao fundo do poço. E a cada dois anos, uma equipe da Universidade Harvard, muito paciente e muito dedicada, contactava esses pesquisados para saber se poderia enviar mais algumas perguntas sobre as suas vidas. Muitos dos pesquisados perguntavam à equipe de Harvard, Mas por que vocês ainda querem me estudar? A minha vida não é tão interessante assim. Além de enviar questionários, a equipe de Harvard também pegava informações médicas. Ela tirava amostras de sangue, escaneava os seus cérebros, conversava com os filhos e os cônjuges dessas pessoas pesquisadas. E desse estudo foram tiradas valiosas lições sobre o que faz uma pessoa ser feliz. As lições não são sobre riqueza, fama ou trabalhar mais e mais. A mensagem mais clara tirada desse estudo de mais de 80 anos é esta. O que nos mantém mais felizes e saudáveis é ter bons relacionamentos, boas conexões com o cônjuge, com os familiares, com amigos, com vizinhos, com a comunidade. Enfim, é o contato humano. Ponto final. A pesquisa de Harvard extraiu três grandes aprendizados sobre relacionamentos. A primeira lição é que as conexões são muito boas para a gente e que a solidão mata as pessoas que estão mais ligadas a outras, como a família, os amigos ou a comunidade, são mais felizes. Elas também são mais saudáveis e vivem mais do que as pessoas que têm poucas conexões. A experiência da solidão, de se sentir sozinho, é uma experiência tóxica. Pessoas que são mais isoladas do que elas gostariam de ser descobrem que são menos felizes. Ao chegar na meia-idade, a sua saúde também decai muito mais rápido. O seu cérebro se deteriora mais cedo e elas vivem vidas mais curtas do que aqueles que não são solitários. E o fato triste é que hoje mais e mais pessoas constatam que estão se sentindo sozinhas. E nós sabemos que você pode se sentir sozinho, mesmo numa multidão. Você pode se sentir solitário, mesmo num casamento, mesmo morando com outras pessoas. Então, a nossa segunda grande lição é que não é apenas sobre o número de pessoas que estão ao seu redor, mas sim a qualidade dos seus relacionamentos, aquilo que importa. Viver no meio de conflitos é ruim para a nossa saúde. Casamentos que são muito conflituosos ou casamentos sem afeto podem ser muito ruins para a nossa saúde. Viver um relacionamento tóxico é talvez até pior do que se divorciar. Já viver em meio a relações amorosas é algo que nos protege. Olha só isso. Quando as pessoas pesquisadas estavam na meia idade, em torno dos 50 anos, os pesquisadores pensavam que os níveis de colesterol iriam prever com maior certeza aqueles que iriam envelhecer de forma mais saudável. Mas, na prática, as pessoas que chegaram aos 80 anos com mais saúde eram as mais satisfeitas em suas conexões. Eram aquelas que tinham um bom casamento, ou tinham um relacionamento próximo com os filhos, ou cultivavam boas amizades, ou eram participativos na sua comunidade. Ter bons relacionamentos é algo que nos protege de algumas circunstâncias adversas de envelhecer. Ao chegarem aos 80 anos, as pessoas que viviam relações felizes conseguiam manter o bom humor, mesmo quando sofriam dores físicas. Já as pessoas que tinham relacionamentos infelizes sofriam mais porque a dor física era intensificada pela dor emocional. A terceira grande lição que o estudo revelou é que relações saudáveis protegem não apenas os nossos corpos, mas também os nossos cérebros. Aos 80 anos, estar em um relacionamento íntimo e estável com outra pessoa é algo protetor, porque se pode contar com alguém. E isso, de alguma forma, ajuda a proteger a memória. Já as pessoas em relacionamentos nos quais elas sentem que realmente não podem contar uma com a outra, são as que acabam tendo declínio de memória mais cedo. E o estudo mostrou que um relacionamento bom não é aquele que é tranquilo o tempo todo. Não. Alguns dos casais até podiam discutir um com o outro, dia sim, dia não. Mas, contanto que elas sentissem que podiam contar um com o outro quando as coisas ficavam difíceis, aquelas discussões não prejudicavam o seu cérebro. O que importa é sentir que você tem alguém com quem você pode contar. No fundo, todos nós sabemos que ter relações próximas e saudáveis é algo que nos faz muito bem. Mas, então, por que muitos de nós ignoram isso? Bem, é porque relacionamentos muitas vezes são complicados. E dá trabalho manter uma família unida ou manter-se próximo dos amigos. É um trabalho que não acaba nunca. Ele nunca cessa. Você sempre vai precisar de relações próximas. Um estudo da Universidade Harvard mostrou que as pessoas que eram mais felizes após aposentadas foram as que buscaram substituir os colegas de trabalho por outras companhias. Como, por exemplo, frequentar um clube para não ficarem sozinhos. E na juventude, muitas dessas pessoas realmente acreditavam que riqueza, fama e grandes conquistas eram o que eles precisavam para ter uma boa vida. Mas o estudo mostrou que as pessoas que se deram melhor em termos de felicidade foram as mais bem relacionadas. Com o seu cônjuge, família, amigos e com a comunidade. Existe uma frase de Mark Twain em que ele estava se lembrando da sua vida e ele escreveu isto. Não há tempo. Tão curta é a vida para discussões banais e amarguras. Só há tempo para amar. E mesmo para isso, é só um instante. Uma vida boa se constrói com boas relações. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários a frase Eu decido ser feliz. Eu decido ser feliz. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal para destravar a sua vida. Então eu preciso muito que você se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Inscreva-se aqui no canal. Eu quero muito te ajudar, mas eu preciso que você permita ser ajudado. E a forma como você pode permitir essa ajuda é simplesmente assistindo aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos aqui no canal. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e saber mais sobre como você pode usar o poder da sua mente para mudar a sua vida. Até!